A situação de alguns casarões no centro histórico de Salvador preocupa os moradores da região. Alguns imóveis estão ameaçados de desabar a qualquer momento. Vamos ver. Estamos na ladeira do Taboão, na Rua do Julião, pois os moradores estão preocupados com a situação desses casarões aqui. Porque, há passado o tempo, os moradores estão preocupados com a situação e com o risco de desabamento. Eu vim falar aqui que nós temos aqui casas da Minha Casa Minha Vida que poderiam botar essas 15 famílias dentro. E hoje nós temos aqui dengue. Nós queremos uma solução, tirar os entulhos que estão dentro. Queremos os casarões reformados e entregue as casas que estão prontas aqui no Pelourinho. Queremos solução, pedimos socorro. Meu sobrinho está internado, está hospitalizado. Quando ele estava vindo para casa com o pai dele, desabou, caiu um pedaço de tudo, de pedra no pé do bichinho. O bicho não está lá, está sem ir para a escola. E você que mora aqui também fica preocupada com a situação? Inclusive, eu peço ajuda também, porque infelizmente também perdi minha mãe, também do exame, perdi casa, família, perdi tudo, entendeu? Então, quando a gente vê uma situação dessa, ainda mais uma criança, fica difícil, né? A senhora também fica esperando um retorno, porque fica chegando esse período e a preocupação bate no peito. É, porque nós temos, eu tenho meus netos, né, tenho minhas filhas e eu mesmo subo essa ladeira aí. Se você bem reparar, eu paro aí como estão os casarões. Só promessas, a gente só está ouvindo aqui só promessas e nada de ser cumpridas. Vai esperar desabar isso aqui tudo para poder chegar a solução, vai morrer nossos filhos, nossas crianças. Segundo a Codesal, atualmente, no comércio, há 88 casarões com risco de desabamento e no centro histórico. Então, 108 casarões. Então, com a palavra Codesal e os moradores aqui que estão preocupados com a situação. Pois é, né? A gente lembra que a maior parte desses casarões são tombados, né? E aí, a gente sabe que tem essa dificuldade mesmo para fazer essa reforma, porque precisa da aprovação. Mas os donos desses imóveis não podem simplesmente abandonar os imóveis e deixar aí, e aí vai ficando. E aí, a gente se depara com essa situação de risco, né? Imóveis que, por vezes, acabam desabando, prejudicando outras pessoas, muitas vezes que não tem nada a ver com essa situação. Então, os donos dos imóveis, eles têm que ficarem mais atentos também à situação. A gente está acompanhando chuva forte e tudo isso acaba prejudicando ainda mais uma situação que já está complicada. Então, é importante que essas pessoas também fiquem atentas a isso.